A presença do Léo, do Allan Kardec, do Aranha, né, do dia a dia, como eu tive que fazer essa aposta com coisa, vem aqui Allan Kardec, Aranha, aí eu vou ter que matar esse mico aqui, vai, e o meu é diferente do da Atena, né, porque o meu é a água com gelo, vai, junta, junta aí, todo mundo. Esse pão bom, o senhor não foi, Vildo Atena, ó, dá uma olhada, a diferença minha com você, e segunda-feira é a Renata Fan, eu acho que ela vai dar os 100 dólares. Quanto falta pra acabar? Acabou, tchau. Ah, acabou mesmo, ué.